Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara e antes de apresentar nossos convidados, vou lhe fazer umas perguntas. Você conhece algum tocador de violão? Tem de monte, cada rua tem pelo menos um no Brasil inteiro. E a mesma coisa ou algo parecido é o teclado, a bateria, mas seja franco, você conhece algum tocador de flauta? Já fica mais difícil. E se eu perguntar algum tocador de harpa? Coisa rara, não é não? Mas o programa Nossa Gente está trazendo para você a professora Mônica Cury. Professora Mônica Cury, muito prazer e gostaria de dizer a harpa também, muito prazer. Nunca tinha visto de tão perto esse instrumento e olha que desde criança que eu convivo, viu professora? Desde criança que eu convivo com músicos. Meu pai era músico, a banda ensaiava lá em casa, mas eu nunca tinha visto um arpista e um arpa. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu já queria, eu já gostaria que você, professora, dissesse para a gente, contasse para a gente como é que está a harpa na Paraíba. A gente sabe que a orquestra, a música clássica, já tem um bom tempo aqui na Paraíba com uma orquestra fazendo um... já de reconhecimento nacional, mas especificamente a harpa, professora. Como está o ensino da harpa na Paraíba? Bom, olá Ademilson, muito obrigada pelo convite. Eu e a harpa estamos muito felizes de estarmos aqui. Então, vou contar um pouco dessa história da harpa aqui na Paraíba. Já faz algum tempo, já faz bastante tempo que nós chegamos aqui na época em que a Orquestra Sinfônica da Paraíba foi criada. Nós chegamos, assim, um pouquinho depois, no início de 1981, quando eu fui convidada para ser arpista da Orquestra Sinfônica da Paraíba. E aí eu acho que foi realmente o primeiro momento em que a harpa chegou e se estabeleceu aqui no estado da Paraíba. Naturalmente, ela é um instrumento estranho à cultura nordestina. Estranho à cultura nordestina, entre aspas, porque se a gente pensar que a cultura nordestina também tem influência da cultura europeia, lá atrás ela vai aparecer. Mas, de fato, esta harpa que você está vendo aqui, diferentemente das harpas folclóricas que existem pelo resto da América Latina, ela é uma harpa europeia, é uma harpa clássica e é uma harpa específica para repertórios de orquestra sinfônica e de concertos, de música clássica. Mas isso não quer dizer que hoje a harpa também não toque repertórios de música popular. Hoje a harpa está mais difundida e você vai encontrar a harpa em todos os âmbitos da vida artística, musical. Então, eu acho que como consequência desse movimento da Orquestra Sinfônica, que foi o primeiro espaço de chegada da harpa na Paraíba, muitos anos depois, a Universidade Federal da Paraíba pensou, puxa, nós temos uma harpa aqui, temos uma harpista aqui, temos um público que gosta da harpa, então vamos incluir a harpa no curso como habilitação do curso de bacharelado em música. Mas aí já foi, já não foi, foi mais recente isso? Muito recente, muito recente. Foi na última reestruturação do curso, em 2009, que foi incluído a habilitação. Mas aí, comprar a harpa foi outro processo, né? Comprar as harpas, na verdade, a Universidade Federal da Paraíba comprou três harpas e isso demorou também um determinado tempo. E nós começamos, então, a oferecer cursos de extensão em harpa, né? E cursos de graduação e licenciatura em harpa a partir de 2012, que foi quando as harpas chegaram. Hoje, nós temos alunos de 12 anos fazendo curso de harpa na extensão e temos alunos na licenciatura e no bacharelado de harpa ingressando nos primeiros semestres para se formarem harpistas. Professora, já que a gente, eu digo a gente, o grande público, é acostumado mais, eu mesmo e as pessoas aqui em João Pessoa, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer capital, vê nas orquestras sinfônicas, a harpa no meio lá, vê distante, assim, não vê, né? Assim, pertinho. Por conta dessa coisa que eu falei no começo. É um instrumento caro, né, professora? Esses alunos que vêm estudar, fazer o curso, eles têm que ter o instrumento ou a universidade disponibiliza? Bom, em algum momento, eles vão ter que comprar o seu próprio instrumento, ter o seu próprio instrumento de trabalho. Mas, naturalmente, como a universidade sabe que a aquisição desse instrumento é muito cara, é um instrumento caro mesmo, porque não tem fabricação nacional. Então, você vai comprar ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão. E aí, fica caro mesmo. Então, vamos estalecer bem direitinho, para que uma pessoa que tem interesse tenha ideia e invista mesmo, ou não. Ou diga, não, não posso. Desse jeito, eu não posso, se a universidade deve me apoiar. Essa aqui, que a gente está aqui ao nosso lado, você falou no começo que é uma harpa de médio. É, é uma harpa de médio porte e é uma harpa, assim, confeccionada para o uso de estudantes. Certo. Então, eu quero comprar essa harpa. Até, se eu não conseguir aprender, eu quero, confesso, como ornamentação, para botar ela em casa como ornamentação. Eu quero comprar. Como é que isso vai me custar quanto? Assim, claro, pelo menos, não é obrigado a um valor. Bom, essa harpa, na fábrica, se você for comprar uma harpa nova, essa harpa na fábrica está em torno de 14, 15 mil dólares, nos Estados Unidos. Aí, você vai ter o custo de trazer. E, infelizmente, o nosso governo não entende que não existe fabricação nacional e nem na América Latina. E que é um instrumento de trabalho. E aí, ele taxa em 60% a importação. Bom, aí você vai dizer, bom, isso vai ser impossível, então ninguém vai estudar a harpa. Não, porque quando a gente quer alguma coisa, a gente encontra uns meios para isso. Então, o que a gente tenta fazer é conseguir alguém que esteja morando fora, que volte, retorne ao Brasil, que aí tem isenção de imposto, né? E a gente tenta comprar dessa maneira, ou comprar usado, a gente dá um jeito. Agora, a universidade, sabendo disso, comprou até agora três harpas para que os alunos pudessem ter disponibilidade de ter aula, de acesso ao instrumento para estudo e tocar na orquestra da universidade. Sim, mas se eu entendi bem aqui pelos meus cálculos que eu fui fazendo enquanto você explicava, então eu vou precisar, que foi objetivamente, a pergunta foi assim. Objetivamente, eu vou precisar de 70, 80 mil reais para ter essa harpa lá em casa. É, se você for comprar... 30 mil reais o valor, mais ou menos, 40, né? Aí vem o transporte, aí vem as taxas, aí você tem que contratar um despachante. Enfim, se você for... Quando a gente abre um pregão para comprar uma harpa, eles entram logo com um valor de 80, 100 mil reais, né? Isso é. Mas, como eu lhe digo, a gente não pode ver só os empecilhos. É verdade. E existem outras dificuldades. Por exemplo, as cordas da harpa... E aí eu provocar isso. Essa harpa daqui tem 47 cordas. E essas cordas são importadas. Não existe no mercado nacional para comprar. É outro problema. Agora, professora, chega de... Chega de cifrão. Espera aí. Está certo, é complicado. Mas, essas cordas, as tonalidades delas... Você estava tocando fascinação no começo. Como é? Cada um... Qual o tom de cada um aí? Não, aqui... Tem repetição aí, né? Como no piano, né? É como o piano, né? Mais ou menos se parece... Ela que escala, a harpa. Olha, a harpa, quando ela está com as cordas soltas, né? Completamente soltas, é como se eu estivesse tocando em todas as teclas pretas do piano, em dó bemol maior. Ah, nos memórios e sustenidos. Então, veja, ela tem a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E as cordas vermelhas e pretas são as referências. Dó, todas as cordas vermelhas são as notas dó. E todas as cordas pretas... São as notas fá. E isso serve como referência visual, para que a gente possa localizar todas as outras cordas. No violão seriam aquelas casas, os trastes, né? Os trastes, os trastes, é. Mas o violão eu acho mais difícil a comparação, porque o violão ele vai por posições fixas, né? Eu acho mais parecido com o piano, o dedilhado, né? E nós temos as mesmas sequências de sons graves. E os sons mais agudos. Muito parecido com o piano. A diferença é que nós não temos em cordas as teclas pretas do piano. E aí nós temos os pedais, sete pedais, que vão alterar o som de cada corda. Fazendo, eu passo tudo para natural, dó maior. Ou tudo para sustenido. E com os pedais eu vou fazendo as combinações dos tons. É fácil, não. É quanto tempo o curso? O curso superior são quatro anos. Mas o ideal é que o aluno já chegue com uma preparação, né? Pelo menos uns dois anos de preparação, para que ele possa ter condições de se desenvolver. Melhor é sair do bacharelado em condições de enfrentar um mercado de trabalho. Agora, professora, depois desse cifrão todo e dessa dificuldade inicial de executar, vamos relaxar, toca alguma coisa que você goste. Como no começo, você começou com vacinação, faça outra coisa aí do seu gosto. Eu gosto muito de uma música que é tema de filme em algum lugar do passado. E aí Amém. Amém. Você é de onde, professora? Eu sou do Rio de Janeiro. E João Pessoa, na Paraíba, há quanto tempo? Desde a... Eu sou há 34 anos. É, já paraibanizou, né? Só não é fácil paraibanizar a harpa, porque a harpa, na verdade, é muito antiga, né, professora? Não, olha, engano seu. Nós gravamos, no ano retrasado, um disco com Kátia de França, harpa e uma orquestra só de mulheres, de violino e violoncelo, mas a harpa é extremamente presente na música paraibona de Kátia de França. Não, eu falei com relação às origens dela. É anterior a Cristo, né? Ah, sim. A harpa é um dos instrumentos mais antigos da história da humanidade. A harpa aparece nas civilizações anteriores a Cristo, nas civilizações egípcia e assíria, né? E aparece, assim, de maneira muito interessante. Para os assírios, a harpa era um instrumento de guerra. Ela ia na frente anunciando as batalhas e, para os egípcios, era uma nave transportadora que levava o espírito para uma outra dimensão. Agora, professora, depois de... Porque na orquestra sinfônica, no meio da orquestra, a gente, principalmente os leigos em música clássica, não distingue bem a harpa, né? Vamos ser francos, eu mesmo, nas vezes que vi concerto, que a harpa estava, eu não percebi... A sonoridade. A sonoridade, assim, aquilo ali foi a harpa que foi feita. Porque eu não sou, eu sou leigo em música clássica. Sim, sim. Eu gosto, mas somos leigos. Mas você tocando aqui, assim, a queimar roupa, como disse, é muito mais bonito do que a gente imagina, viu? Eu acho que eu vou fazer um curso de harpa para... Ainda dá tempo de fazer. Eu vou estimular alguém que aprenda a tocar para ficar, mesmo sendo educado desse jeito. Agora, professora, é um aluno, digamos assim, um aluno que... Um menino que está ali assistindo a gente, acha que não tem condições, não vai ter condições de comprar um instrumento desse. Mas que, se fosse músico, gostaria de ser arpista. O que é que ele faz, então? Olha, eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente não pode ver os empecilhos desse sonho. Nós temos que começar pelo lado, pelas brechas viáveis de realizar esse sonho. Olha, a Universidade Federal da Paraíba é a única universidade no Nordeste a oferecer o curso de harpa. E harpas para os alunos estudarem. Eu acho que tem que partir daí. O resto vem depois como consequência. Quando eu comecei a estudar, eu também não tinha harpa. E nem meu pai tinha essas possibilidades todas de comprar harpa. Eu me deslocava na cidade do Rio de Janeiro, de um lado a outro. Cruzava a cidade inteira para estudar, mesmo nas férias, com a escola fechada. Batia na porta, pedia para o porteiro abrir. E fui construindo a minha vida, consegui um emprego, consegui terminar junto com meu pai de pagar a minha harpa. Eu acho que a gente não tem que ver as dificuldades, tem que ver as possibilidades. A Paraíba é o único estado do Nordeste e um dos pouquíssimos no Brasil que oferece o curso de harpa. Então, vamos aproveitar e vamos esquecer as dificuldades. Realmente, a gente foi um dia, recentemente, conversando com o Zé Filho, guitarrista. Ele falou, não, já existe guitarra, como ele dizendo, como uma novidade, naturalmente. E não, deixa de ser. E saber que tem harpa no curso da Universidade Federal da Paraíba e saber também que é o único do Nordeste. É a única universidade federal, pública, privada, que oferece a habilitação harpa no curso de bacharelado. Ué, não tem outra, não. Interessante. Depois, você só vai encontrar no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal de Minas Gerais, em São Paulo, em uma universidade privada, e não sei se na Unicamp tem, acho que não tem. Agora, professora, para uma pessoa se dedicar a esse instrumento, na verdade, vai ter que fazer como você fez. Enveredar também pelo caminho de professor, se vincular a uma universidade. Porque, digamos assim, ele não tem a versatilidade, a dinamicidade do violão, do teclado, de levar para qualquer canto. Eu quero dizer assim, o que eu quero dizer é o seguinte, um profissional em harpa, ele ficaria sem poder ganhar dinheiro. Por quê? Porque, olha, um pianista hoje, para se ouvir um pianista hoje, num restaurante em João Pessoa, num local em João Pessoa, é difícil. Imagina um harpista. Pois é, porque é muito mais difícil você carregar um piano do que carregar uma harpa, não é? Então, eu saio, essa não é a minha harpa, eu tenho a minha harpa, que ganhei de presente do meu pai, e com essa harpa, eu já viajei do Rio de Janeiro a Belém do Pará, ao sul do Chile. Imagina, eu já morei no Chile, já viajei com essa harpa, já fui para a Bolívia, já estive na Amazônia, em Belém do Pará, tocando, em Brasília, e aqui no Nordeste, eu toco em Recife, toco em Campina Grande, já estive tocando em Souza, levando a minha harpa. Vou direcionar mais a resposta para o que você me perguntou. O harpista, ele tem possibilidade de atuar como qualquer outro músico. A maior dificuldade é ter o seu próprio instrumento e carregar, e se deslocar com esse instrumento. Naturalmente, é diferente você pegar um violino, botar debaixo do braço, e pegar uma harpa, e botar aqui nas costas e sair carregando. Mas isso é uma rotina do harpista. Nós desenvolvemos mecanismos para isso, ou a gente aprende a carregar, ou a gente contrata alguém, mas isso não é empecilho. O harpista pode tocar em todo tipo de evento, com todo tipo de formação musical, inclusive com guitarras e contrabaixos e baterias, isso não é impedimento. Ele pode tocar em uma orquestra e ele pode tocar em uma roda de samba, se quiser. Isso não... Então, eu mesmo passo agora, a partir de hoje, é sugerível nos eventos, a gente quer chegar em certos locais de João Pessoa agora, não só na orquestra sinfônica. Então, queremos ver harpa em mais lugares, em mais espaços de cultura, na frente da São Francisco, do Mosteiro de São Francisco, já pensou? Um concerto, um harpista sozinho, final de tarde, tocando as músicas de sua preferência mesmo, músicas conhecidas, seria uma coisa fantástica. Mas, enquanto isso não acontece lá, professora, dê outro toque aqui. Escolha outra música do seu repertório e dê um toque pra gente. Música Música Amém. 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 A arpa que lembra tanto a música clássica. Professora, parece demais se a gente prestar atenção. Lembra, se a pessoa estiver tocando arpa aqui por trás, em outro lugar, a gente não esteja vendo, mas ouvindo. Lembra muito mesmo o piano, né? O som do piano, né? É, o som do piano. Se bem que o piano tenha mais vibrato, né? Mais caixa talvez. O som do piano, ele é produzido a partir de um martelo que bate na corda, então é um som percutido. E o som da harpa é um som produzido a partir do dedilhado das cordas. Mas eu concordo com você. Esse som é aqui mesmo, ele não tem processo de reprodução nessa caixa. Essa harpa é acústica, existe harpa elétrica, mas essa é puramente acústica. Esse som, ele é real, produzido aqui. E essa é a caixa acústica, por aqui que sai a sonoridade, se reproduz, se amplifica a sonoridade. E ela quando é elétrica, tem normalmente como os outros instrumentos a sua caixinha e tal para reprodução? Sim, sim. Atualmente existem harpas só elétricas, que você só consegue escutar o som se tiver uma caixa, ela estiver plugada numa caixa de som. E existem as harpas que são acústicas e elétricas ao mesmo tempo. Você pode usar acústicamente ou você pode plugar para amplificar. Inclusive nós compramos uma, nós temos uma harpa eletroacústica aqui bem grandona, que foi com essa harpa. Mas professora, antes que essa nossa conversa acabe, por que a harpa, professora? Foi, teve influência de parentes, de amigos, por que a harpa? Ah, é uma história assim bem, bem especial. Eu estudo música desde pequenininha, desde quatro anos de idade, né? E eu estudava piano. E comecei numa escola de freiras, depois de particular, mas num determinado momento a minha professora falou, olha, está na hora de você fazer o curso técnico da Escola Nacional de Música no Rio de Janeiro, para piano. Eu tinha uns 11 anos mais ou menos, mas naquela época a Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro estava fazendo um movimento de adesão aos instrumentos de orquestra, porque as pessoas estavam muito focadas em tocar piano, flauta e um pouco de violino. E os outros instrumentos, por algum motivo, eu acho que de falta de política cultural mesmo, de incentivo às orquestras, de divulgação mesmo, inclusive de levar para as escolas, né? Eles estavam abandonados, então me disseram o seguinte, para você estudar piano aqui, você um ano antes vai ter que fazer uma prova teórica e escolher um instrumento de orquestra. Aí eu fui com a minha professora olhar e falei, violino. Aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu vou estudar violino. Aí o meu pai, ah, violino não! Não! Ele tem um som muito penetrante, vai doer os meus ouvidos e é muito caro. Falei, tá bom. Aí voltei para a minha professora e disse, meu pai não deixou. Ela falou, então vamos olhar aqui. Ela me mostrou num livrinho, né? E ela falou, Mônica, olha, o que você acha da harpa? E, obviamente, a harpa tem um designer, né? Que é muito atrativo, né? De todos os instrumentos, desculpa, mas eu acho, assim, que ele é muito atrativo visualmente. E também a gente tem muita... Eu achava a bateria, agora eu estou dividido, agora. Depois de ver de perto, assim. Aí eu escolhi a harpa, escolhi a harpa e resolvi não falar para o meu pai. Fiz a prova, passei e fui para a primeira aula de harpa na Escola Nacional de Música. E, quando eu cheguei lá, era uma harpa francesa, um pouquinho mais baixa do que essa, toda pintada com pó de ouro. Era uma harpa antiga, francesa, do início do século XX, final do século XIX, barroca, assim, toda pintada com pó de ouro. E uma senhora com a cabeça toda branca, muito delicada. Eu falei, pronto, eu estou no céu. E eu acabei me apaixonando pelo instrumento e pela professora de harpa, que é a Cássia, que foi a Cássia Vital Brasil, a filha do grande médico Vital Brasil. E uma pessoa que acabou dando um direcionamento definitivo à minha vida como musicista. Alguns anos depois, eu acabei fazendo realmente a opção pela harpa. Foi isso. Ah, legal. Professora, o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Eu estou contente com esse programa, sem desmerecimento dos demais, porque a harpa e a harpista, para mim, já não é mais pé de cobra, como dizia o povo do tempo antigo. Mas você tem um tempo para as suas considerações finais de palavras e de cordas. Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer o convite e dizer que eu considero realmente muito importante essa iniciativa e essa divulgação. Eu acho que, de fato, a gente precisa investir, acho que as autoridades precisam investir, porque o que acontece é que existem potenciais que ficam latentes e ficam impossibilitados de serem desabrochados e desenvolvidos por causa da falta de acesso ao instrumento, ou a qualquer outro tipo de formação que dê possibilidade de você desenvolver, descobrir e desenvolver as suas vocações. Então, o que eu deixo aqui é que as autoridades do governo do Estado, que têm suas políticas públicas, que têm também seus instrumentos. No Estado existem duas harpas, uma da orquestra sinfônica e uma harpa pequena, bem pequena, sem pedais, numa orquestra infantil da dona Norma Romano. Tem uma harpista mirim tocando. Eu acho que isso deveria ser levado para o resto do Estado, para as comunidades e trazer as crianças também para que elas possam realizar, às vezes, um sonho que está lá muito guardadinho. Depois de ficar como eu, só vendo, só conhecendo a harpa com 58 anos. Então, já pensou um tema para a gente terminar? Um tema musical? Ah, não tinha pensado, mas vou tocar um tema assim que é bem... Então, a gente se despede por aqui. Até o próximo programa. E aí E aí Amém. Amém.